Fala galera aqui falando bem gostando de mais vídeo no canal pra vocês galera diretamente aqui da nossa série de ARK Supermods rapaziada O seguinte, continuando diretamente do vídeo passado O espiteiro tá me seguindo ainda, absurdamente mexendo, absurdamente o tempo todo, infinitamente, megamente Pra covar Estou perdendo a linha com o espiteiro me rodeando E aí Deixam Nós vamos lá de novo Eu pei peso dessa vez galera E aí E aí E aí E a 2 níveis, sua atitude ok Um pouquinho de estamina Pedeira, você não acorda não cara Não é possível mano, eu não to aguentando velho Cara eu vou ter que fazer uma loucura aqui galera Vocês vão me perdoar Mas eu preciso fazer essa loucura A loucura nem é essa tá galera A loucura é essa aqui Vocês não batem né Qual indivíduo tem isso Ah eu tenho, nem precisa galera Eu tenho no inventário Grafita, grafita, não para nunca Grafita, grafita Isso era difícil galera Nossa senhora, achei que fosse Não estava esperando que isso fosse acontecer Mais um levelzinho galera Limantria Ai galera Acho que eu já posso respirar um pouquinho mais aliviado Um dos principais Alvos Foram recuperados Cara Nossa mano Agora é só ir lá recuperar meus itens Cara, não vai ser fácil Mas também não vai ser Vai ser mais fácil do que IAC se eu tiver Calma Não sei quanto tempo falta não Falta muito galera Posso garantir pra vocês Não falta muito na verdade Perdão Falei errado Vamos lá Pior que com essa limantria aqui A gente consegue fazer a alfa galera Acho que eu já vou correr Nesse objetivo aí também Recuperar meus itens E ir atrás dali Mantria alfa já E o pior que eu precisava de duas né Pra deixar produzindo filhote infinitamente Passar nesse dropzinho aqui Qual o personagem O blisco azul é aqui É numa divisa de floresta com Será que é pra cá Que eu morri Não foi pra cá não Nossa senhora Corre Não foi pra lá não Foi pra lá Que eu morri Na verdade Eu não vou fazer Eu não vou fazer Eu não vou cometer o mesmo erro Duas vezes galera Eu tenho pouco tempo Pra recuperar esse item Então eu vou consultar No vídeo passado Vamos rapidão Beleza 94 e 25 Foi a coordenada Cara Meu amigo Eu nem tava vendo O que tava acontecendo aqui De repente Começa a explodir tudo aqui Olha aí cara O segundo sonho Ali em cima voando Cara 94 e 25 Calma aí galera Fala galera Que fala Ignora Ignora Pegando a coordenada Exata aqui Pra não ter dúvida 94 e 25 Galera É isso Rapaz Vai morrer Uma gelatória celestial Aqui agora Mano Tem um bicho invisível Embaixo ali Vocês viram? Cara Eu vou fazer o spyglass Pra pegar a coordenada Exata Não tô a fim De arriscar Descendo aquele chão Ali sem ser Em cima do meu co Eu vou fazer o chão Eu vou fazer o chão Rapaz Espera aí Era tão pra lá Assim Menos pior Tava cheio de bicho Malegno Ali Ah Então Parece que os bichos Malegnos vieram pra cá Beleza O malfeitor Eu acredito que tenha sido esse Será que o corpo Ainda existe O malfeitor foi dormir um pouquinho Tirar um soninho Ok rapaziada Tá aqui ó Faltando Oito minutos Tá aí É isso Rapaziada Receba Bom demais Cara Ufa Já é um adianto Infinito Mano Tá galera Seguinte Respirar um pouco Muito Tenso Muito Tenso Essa jornada Dessa miséria Desse mod Do jeito que tá Principalmente O personagem Tá sem peso nenhum Cara Eu preciso ir pra um lugar Muito seguro Pra gente começar A upar As coisas Cara O problema é que Esse lugar muito seguro Não tá existindo Tá vendo Esse lugar muito seguro Não existe Mano Cara Cara Eu consigo fazer Não consigo Quero fazer uns barcos Cara Pra gente pegar Uns levelzinhos rápido E o pai se peso Só achar um local Decente Pra gente descer Aqui E a gente Se Compromete A fazer isso Não tá fácil Não tá fácil Achar o local Ideal pra isso Mas Vamos ter que arriscar Em algum canto E esse canto Vai ser aqui Ah Pera aí Eu tenho uma Machadinha Boladão Estão os alossauros Chegando aqui A madeira Voltou na madeira Voltou na madeira Eu tenho que dobro XP, galera. Vai dar uma mega XP esses barcos. Tá aí, cara. Tá aí, rapaziada. Vou continuar aqui. Eu quero tentar domar a alfa limantria, cara. Será que eu consigo domar ela hoje? É... Stone e madeira. Pedra e madeira. Pedra e madeira. Pedra e madeira. O que eu vou fazer, galera? Vou me cometer a domar aquela alfa, cara. Eu acho, né? Eu não lembro o que precisa. Taming foods, berries. Tá aqui. Pra fazer ela, eu preciso de dino DNA, 10 e 100 eternal berry. Dino DNA, eu acho que eu tenho bastante. Eu tenho 6. Mas é fácil de conseguir. E as eternal, é fácil de conseguir também. Cadê? Vamos lá. A saga é progredir pra alfa. Eu farmei 200? Já é o suficiente. Guardar toda essa... Eu vou salvar esse TP aqui. Vou salvar esse TP aqui. Foi. Faltam... Tinha 7 lá? Faltam... Vou pegar 3 de qualquer forma. Não vou lembrar de cabeça agora quanto que faltava. Não vou arriscar pegar menos também. Eu não sei se os bra... Os bragos acho que são do Prime of Fear. Beleza? Beleza? Tem coisas que dão dino DNA. Tem... Brabuletas. Vai tirar um cochilo aí. Cochilinho de leve. Caraca, foi que era uma boa a gente domar essa miséria aqui. A gente tá tão carente de... De bicho voador que eu vou domar, cara. Não consegui pegar o dino DNA ainda. Um ômegalossauro, cara. Como assim? Não consegui pegar o dino DNA ainda. Não tô dando sorte em achar bicho do Eterno. Precisamos de bicho do Eterno, galera. Gente, mano. Temos de 3 DNA, cara. Mais uma brabuleta. Mas não vou domar, não. Cara, eu vou... Cadê a brabuleta? Eu vou matar ela. Brabuleta é da Eterno. Se eu encontrar ela de novo, né? Algum bicho deve ter batido. Vamos embora, vamos embora, porque eu tô com pressa que o vídeo tá longo. Não dá pra ficar parada. Nossa senhora. 1.9 milhões de torpor. Meu amigo. Tatuzinho. Na minha cara, você acha que eu vou perder 540? Ah, nem louco, filho. Tô recuperando os bichos da série ao pouco, rapaz. Aos poucos aí, ó. Dia de quebra, eu pego um dino DNA, filho. Dia de quebra, pegamos um dino DNA. Precisava de mais desses. Pior que tem poucos, né, mano? Tá explorando bastante do Anunnaki agora. Prevaleceu o Anunnaki até então. Mas acho que é essa região. Lá em cima tem mais. Pelo menos tinha, né? É, galera. Eu vou ficar devendo pra vocês. Essa saga, mano. Não, o vídeo já tá muito longo. Vou ficar devendo essa saga aqui pra vocês, cara. Tá, tá bom. Já recuperamos. Já dobamos uma mega neora de bônus. Vou voltar pra lá agora. Pra onde a gente tava. E é isso. Rapaziada, é o seguinte. Recuperamos o nosso loot. Conseguimos estabelecer um mini cafofo aqui pra fazer as coisas do mod. Inclusive, tá rolando uma treta estranha ali na água. Mas no próximo vídeo, sem falta, a gente vai conseguir um força total e ir atrás das coisas. Beleza, rapaziada? Mas é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Põe. Põe.